Maria do Rosário finge falar ao telefone com controle de ar-condicionado. Se algum dia eu for estuprada, perdoarei o estuprador, pois estupradores são pessoas trágeis e desequilibradas que precisam de apoio e carinho. Era bom que a sociedade parasse para pensar. Hoje temos três famílias chorando em razão da ação desse PM opressor. Caso ele não tivesse reagido, apenas uma família choraria. Assim, o prejuízo seria menor para a sociedade. A deputada e ex-ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, é uma das maiores vítimas de fake news do Brasil. Em bom português, uma das maiores vítimas de notícias falsas. Inventaram de tudo. Que ela criou uma lei que proibia cercas elétricas, que sua filha de 16 anos era usuária de drogas, que ela teria dito que quem comete crimes contra pessoas gays merecia pena de morte. Isso sem contar as fotos manipuladas. Tudo mentira. E se fosse você? Eu e Maria do Rosário somos gaúchas. Ela é parlamentar desde 1992. Portanto, eu conheço as suas batalhas desde sempre. E acompanhei a criação do monstro Maria do Rosário, feita pelas redes de ódio e fake news. Alguma vez você já recebeu alguma mensagem, notícia, no tablet, no celular ou no computador? Ficou na dúvida se aquilo era verdade ou mentira e compartilhou mesmo assim? Você já parou pra pensar no impacto que isso pode causar na vida de alguém? E se fosse você? E se fosse com a sua vida? Fake news em inglês. Notícias falsas em português. O jornal A Folha de São Paulo fez um levantamento e concluiu que entre 2017 e 2018, os veículos de comunicação tiveram uma queda na interação de 17%. Aqueles veículos que propagam fake news aumentaram em 61%. É a mentira com mais atenção que a verdade. Outro estudo, esse da USP, concluiu que as notícias falsas são amplamente divulgadas nos grupos de família do WhatsApp. É difícil aceitar que alguém que a gente ama pode estar fazendo maldade. Acontece que essas notícias falsas espalham discursos de ódio e preconceito. E isso pode até matar. Fabiane Maria tinha 33 anos quando foi espancada até a morte na Praia do Guarujá, Estado de São Paulo. Uma notícia falsa disseminada amplamente dizia que a dona de casa realizava rituais satânicos com crianças. O post tinha uma foto de Fabiane. Muitas pessoas começaram a compartilhar e inclusive testemunhar sequestros de crianças. Fabiane foi amarrada e agredida por dezenas de pessoas até a morte. Só cinco pessoas foram identificadas e condenadas pelo crime. Fabiane pode dar nome a uma lei que aumenta em um terço a pena quando houver incitação de crime e violência pela internet ou por veículo de comunicação de massa. O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda votação no plenário. No caso de Maria do Rosário, as fake news têm um objetivo concreto. A sua desmoralização e o seu enfraquecimento político. A criação de uma espécie de monstro Maria do Rosário. Maria do Rosário, deputada federal eleita para o seu quinto mandato, foi também deputada estadual e por duas vezes vereadora de Porto Alegre. Sua origem política é o movimento estudantil. Se elegeu justamente no momento do Fora Collor. Rosário trabalhou na CPI da pedofilia, criou a lei que proíbe castigos físicos e humilhantes para as crianças, foi ministra de Direitos Humanos. Mas certamente você se lembra dela porque uma vez, no ano de 2003, um deputado federal a chamou de vagabunda no Salão Verde da Câmara. Naquela ocasião, ainda em 2003, o deputado que a chamou de vagabunda disse que fazia isso porque Maria do Rosário defendia Champinha, um criminoso que cometeu crimes horrorosos contra uma menina. O próprio pai da vítima, Liana, seu Ari, confidenciou a Maria do Rosário que lutava muito para que sua filha fosse deixada em paz por esse deputado. Desde então e até os dias de hoje, a imagem de Maria do Rosário, monstruosa, defensora de bandidos terríveis, foi reforçada por um conjunto imenso de notícias falsas, como, por exemplo, as que envolveram sua filha Maria Laura, então com 16 anos. Aquilo que nós chamamos de viés de confirmação se aplica no caso de Maria do Rosário. É a fome com a vontade de comer. Quem compartilha os conteúdos é pautado pela sua conduta machista, ou seja, como essa mulher defensora dos mais terríveis bandidos poderia ser uma boa mãe e compartilha, assim, conteúdos envolvendo uma menor de idade, mentirosos e com discurso de ódio. O que pode ser mais cruel com uma mãe do que ver notícias falsas envolvendo a sua filha adolescente? Mas as agressões nunca pararam nas redes. Maria do Rosário é permanentemente atacada nas ruas quando está com sua filha e com sua mãe, que tem 84 anos. Atacada pelo que fez? Não. Atacada pelo que acreditam que ela fez, a partir das notícias falsas que são compartilhadas por pessoas comuns, que nunca se deram o trabalho de checar se aquilo é verdadeiro. Em sua luta em defesa dos direitos humanos, Maria do Rosário foi atacada pelo então deputado Jair Bolsonaro e pelo humorista Danilo Gentili. A ação contra Bolsonaro está suspensa enquanto ele for presidente da República. Já o humorista Danilo Gentili foi obrigado a pagar uma indenização à deputada. Com a alcunha de humor, podemos nos expressar de forma abusiva? Não. Vale lembrar, inclusive, o que é humor. Ouvi Gregório Duvivier dizer que tudo aquilo que machuca e que causa sofrimento não pode ser considerado humor. Os vídeos em que Bolsonaro e Gentili incitavam o ódio e falavam horrores de Maria do Rosário se espalharam nas redes. Com isso, aumentaram os ataques a ela. Em 21 de outubro de 2017, foi publicada uma notícia no site pelo amor de Deus, que dizia que Maria do Rosário e Jean Wyllys eram autores de uma lei que transformava a pedofilia em doença e não em crime. A notícia não menciona nenhuma fonte e foi replicada por outros sites do mesmo tipo. A notícia era acompanhada de uma foto. Rosário segurando um cartaz com a frase pedofilia não é crime, é doença. Com o deputado Jean Wyllys ao seu lado. A foto é uma montagem. A foto verdadeira foi tirada em 2015 e Maria do Rosário segurava um cartaz dizendo todos devemos ter a dignidade humana respeitada pelo Estado. A foto foi feita quando Rosário e Jean Wyllys foram protocolar recursos para que um projeto de lei fosse votado no plenário da Câmara. Mesmo assim, em 24 de outubro de 2017, Maria do Rosário foi à sua página do Facebook desmentindo e publicando a foto original. Uma das razões para que as fake news sejam disseminadas tão velozmente é a ação dos bots. Os bots são programas de computador que simulam a ação humana numa velocidade muito maior. Isso sim parece mentira, mas não é. Os bots são perfis falsos que fazem postagens diárias, têm foto, história da família, mantêm inclusive vínculos com outros perfis para que esses outros perfis, esses sim verdadeiros, vejam credibilidade naquelas pessoas inventadas compartilhando frequentemente os seus conteúdos falsos. São vídeos, imagens falsas e montadas, recortes de jornais que não existem. Tudo isso movimenta uma indústria milionária no Brasil, atingindo muitas pessoas. Dentro de uma cultura machista, uma mulher que levanta sua voz sem medo é sempre vista como histérica. E essa é uma das formas que o discurso de ódio se manifesta contra as mulheres. Se o discurso de ódio é qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite contra uma pessoa ou grupo, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou qualquer outro aspecto passível de discriminação, o que dizer de alguém que fala que uma mulher não merece ser estuprada. Olha, jamais eu estupro a você que você não merece. Agora que você já sabe tudo isso sobre o discurso de ódio e fake news, vale sempre checar antes de compartilhar uma notícia. Quer saber como? Para saber se a notícia é falsa, verifique. 1. Tem data, local e nome das pessoas envolvidas? Se não tem, pode ser falsa. 2. Uma pesquisadinha rápida no Google. Se mais nem um veículo noticiou o assunto, será que é verdade? 3. Sabe aquela ideia de ir na dúvida, compartilhe para saber se é verdade? Não faça mais. 4. Desconfia de tudo que for muito alarmista ou emocional. Afinal, o jornalismo deve informar e não assustar. 5. Leia sempre a notícia toda e não só o título. A mesma regra vale para vídeos. Assista aos vídeos, não fique só no título. 6. Se for um áudio, pegue algumas informações e digite no Google. E o mais importante, pergunte se a informação que você vai compartilhar é útil para alguém. Eu conversei com Maria do Rosário para o nosso podcast, o link está aqui, sobre fake news, redes de ódio e esperanças possíveis. Escute, esse bate-papo é importante para todos nós. Eu sou Manuela Dávila, diretora do Instituto, e se fosse você, depois de mais de uma década sendo vítima de redes de ódio e fake news, acreditei que é importante que nós conversemos sobre isso. Se tu acreditas que é importante que nós debatamos esses assuntos no Brasil, contribui para o funcionamento do nosso Instituto. Você pode contribuir comprando as nossas camisetas nesse link ou doando para o Apoie-se. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí